Como que é o seu nome, senhor? Qual é a música que o senhor vai cantar agora, então, pra nós? Então vamos lá escutar essa música, diretamente do Algarve, Portugal. Vamos lá! Olha aí a família, senhoras e senhores. Olha a dona Lúcia. Eu nunca gostei de mentir, mas de quem deve não pagar. Aquele que fala assim, que fui bem com tudo, é essa piada. Eu sou a filha, 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 a filha. Eu não quero, não quero viver, mas eu mudar, eu quero viver. Eu não estou bom na cozinha, não tenho o carro danchada. Foi meu pai que me ensinou, pra enjeitar a parada. Tenho muita saúde, minha comida é controlada. Minha mãe me aconselho, por que eu sei estar, pra ser respeitado. Eu sou a filha, 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 a filha. Eu não quero, não quero, não tenho o carro danchada. Eu sou a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha. Vai se eu mudar, eu quero, não tenho o carro danchada. Eu sou a filha, 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 a filha. Eu sou a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha. Eu sou a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha. Eu sou um homem inteligente, uma pessoa que me ensinou. Pois papai e mamãe, ele é que trabalhou. Minha esposa e meus filhos, pois Deus me queimou. Pra mim ser mais infeliente, tem tudo, tem tudo amor. Eu sou assim, assim quero ser. Vai se eu mudar, eu quero ser. Eu sou assim, assim quero ser. Vai se eu mudar, eu quero ser. Eu não nasci na verdade, eu fui lá do engano. Ah lá, e eu não volto mais, não quero ser. Belo Abra Todo amor De medo"! Senhor Senhor Meu negócio é a visão da presa Eже Se eu nego a fé, me chamo a presa, e paz, me engano, amor.